Hoje nós vamos fazer homenagem a sua avó, amém? Quanto que a sua avó nós temos aqui? Eu tinha 27, eu juro, eu meti com a avó. Hoje as crianças vão apresentar homenagem a sua avó que estão aqui presentes, né? Nós glorificamos a Deus. E aqui na palavra de Deus tem o seguinte provérbio, 17, versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos de seus filhos, amém? Glória a Deus. Nós recebemos isso. Como um homem, como praticamos, ao nosso Deus, poder a nossa família, poder a nossa família ser uma bênção nas mãos do Senhor, amém? Profetiza que sua família é uma bênção, fala, a minha família é uma bênção. Aleluia. Então agora é uma oportunidade para as crianças. Amém, irmãos? Hoje nós vamos homenagear as vovós. Em nome de Jesus, né? São pessoas que trazem experiência, né? Que nos ensinam, né? Porque viveram muito e tem muito a nos ensinar. Glória a Deus por isso. Sabe por que estamos aqui? A vovó e a vovó viremos a homenagear. Volvemos a Deus por suas ruas livres. Vamos com todo carinho abraçar. Ele é som para nós o verdadeiro tesouro. O caminho certo nós ensinam a trilhar. Sabe os conselhos? Os dentes? Para? Para. Ao Senhor fizemos hoje essa petição. Vem abençoar todos os vovós e vovós. O coração enche de alegria. Saúde e paz darem em abundância. Amém. Agora vocês podem sentar. Fica só engançado. Para. O que é isso? O que é isso? É respeito que devemos aos avós. Ser avó é sentir felicidade, é conhecer um amor doce e profundo. Ser é viver, ter carinho e ansiedade. É resumir nos netos o seu mundo. Ser avó é voltar a ser criança. É fazer tudo pelo neto amado. É povoar a vida de esperança. É reviver tudinho o seu passado. Ser mãe é dar o coração, eu creio. Mas ser avó é ser que sonho abençoado. É viver de ilusão no doce e em lua é lei. É viver do neto o amor ao filho amado. Feliz dia dos avós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nem que na frente pra orar, né? Pra receber. Glória a Deus por isso. Nós somos felizes. Por isso, Deus está nos abençoando, nos abençoando nesta noite. É um privilégio ser avó. É um privilégio ter filhos e filhos. Amém? Isso é benção. E nós precisamos multiplicar os nossos filhos também na fé. Como nós temos nossos filhos, precisamos ter os nossos frutos espirituais. E o Senhor vai nos dar toda mudança em nome dos filhos de Jesus. Amém? Vamos chamar uma pessoa aqui para orar, porque também sou avó. Eu posso falar, mas vem lá. Afinal, você é a nós, né? Ah, tem a avô aqui também? É meu avô aqui ou não, irmão Joel? Apagia tanto, assente. Apagia tanto, mas quem? Amém Amém Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos, ó Deus Por essas mulheres Que o Senhor tenha abençoado a vida delas Pelos irmãos, ó Deus, aqui também Que o Senhor tenha abençoado, Deus Tenha levantado a cada dia Homens, ó Pai E mulheres na Tua presença Pai, em nome de Jesus Nós sabemos, ó Deus Que essas mulheres, Senhor Que aqui estão Quantas experiências, Deus Elas têm para nos ensinar, Pai Ó Deus, em nome de Jesus Que a cada dia o Senhor possa fortalecê-las Que o Senhor a cada dia possa dar força a cada um, ó Deus Ó Senhor, como que o Senhor abençoou, ó Deus Ali, a vó, Senhor De Timóteo, a Lóide, Senhor Que o Senhor também possa fortalecer cada uma dessas mulheres Nós abençoamos, ó Deus, cada uma delas Cada avô, Senhor Na Tua presença Em nome de Jesus, ó Pai Amém, Senhor Aplausos 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 Obrigada. Obrigada.